Vai ser maior que o meu amor e toda dor que eu passei Porque eu busco nos seus olhos O amor que falta pra preencher o vazio que existe no peito Me ama, me leva com você se for pra vida inteira Me chama, eu quero com você Não importa onde seja Me ama, me leva com você se for pra vida inteira Me chama, eu quero com você Não importa onde seja Me chama, eu quero com você Não importa onde seja Eu quero com você A estufa caiu, o vento sobrou Você não me viu Não diz mais nada Deixa eu chorar Deixa eu me contentar em te perder Eu quero com você Não vai lutar com você Não vai lutar com você Pelo seu amor Pelo seu amor Que é tudo que eu sonhei Ou será A vida revelar Pois sem você Não dá pra viver Não dá pra viver Não dá pra viver Sabe Só um minutinho Só um minutinho Pode ser Pode ser Tá afinadinho lá Beleza então Restam palavras Que guardo em meu coração Que não aguenta mais sofrer Não diz mais nada Deixa eu chorar Deixa eu me contentar em te perder Valeu! Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, hein? O tempo passou Nada vai voltar Nada vai voltar Foi tudo em vão As palavras voltaram na hora Aonde isso vai dar Não quero que seja assim Quero me ver mudar Foi tudo o que fiz Que fiz pra mim Me dá forças Pra continuar Sofrendo Sofrendo e chorando Quero te ver Quero te ver passar E continuar Caminhando Até onde eu aguentar E não me importa não Enquanto isso vai durar Pois só o tempo Foi só o tempo Vai me acompanhar Vai me acompanhar Virei as costas Carguei tudo Carguei tudo pra trás Carguei tudo pra trás Carguei tudo Foi só o tempo Vai me acompanhar Foi só o tempo Vai me acompanhar Foi só o tempo Vai me acompanhar Vai me acompanhar Vai me acompanhar Só um aviso Só um aviso aí galera Dá uma luz aqui Fazendo favor Valeu Valeu Documento de veículo Edmar Seidler De Vila Pavão Encontramos aí Beleza? Edmar Seidler Perdeu o documento do veículo Está aqui no palco com a gente Vai, vai, vai Vai, vai Subos de suas marcas Não vão te levar a nada Pois o tempo Sempre há de agir Todo dia chega ao fim Vou ficar mais uma vez Pra sempre Agora tudo acabou Vou ficar mais uma vez Em frente Nada mais do que ressoou Não vão te levar a nada 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 Vou ficar mais uma vez Vou ficar mais uma vez Pra sempre Agora tudo acabou Acabou Você viu mais uma vez Em frente Nada mais do que ressoou Não vão te levar a nada Não vão te levar a nada Não vão te levar a nada Vou ficar mais uma vez Vou ficar mais uma vez Pra sempre Pra sempre Para sempre Para tudo Acabou Vou ficar mais uma vez Vou ficar mais uma vez Não vão te levar a nada 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 Quem escreve a vida Quem escreve a vida Já escreve o livro Vivo Mas que bom Pode Vivo Parceira